Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo chinelo, olha que graça! Aí vocês falam, ai de onde você comprou esse cabedal? Ó, nós vamos fazer esse cabedal, vai ficar muito mais em conta e mais lucrativo para vender. Então, se você gostou dessa ideia, deixa seu joinha, se não é inscrito, vem fazer parte do Perola Castellani, se inscreva aqui embaixo e clique no sininho para não perder as notificações. E se você já é inscrito, dê uma olhada que às vezes pode ter sido tirado a notificação do sininho de você. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos e deixe aqui embaixo, abaixo da descrição, o que você acha do nosso vídeo. Vamos então aos materiais? Para fazer essa elegância toda, nós vamos precisar de pérolas de 4 milímetros. Gente, eu usei dois tons de pérola, mas vocês podem fazer colorido, assim, tipo, cada volta de uma cor. Nossa, aí ia ficar o máximo também. Eu usei esse azul escuro e um azul claro, mas como eu disse, vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Para fazer a manta, o fio de nylon 0,30, para costurar pode ser o 0,35, costurar no chinelo. Mas para fazer a manta, eu aconselho o 0,30, porque senão vai ficar, ele vai começar a ficar meio, sabe, engrovinhado. Não vai ficar bom. Tesoura, alicate, agulha pode ser a 8 ou a 9. A fita de cetim, eu usei essa 0, mas vocês podem usar a fita 1 e a fita 2 também. Esses são os nossos materiais, são pouquíssimos materiais. Então, bora trabalhar! Esse cabedal, gente, a Darcy fez esse, eu fiz esse. É o seguinte, esse aqui, o primeiro, tá, belezinha, comecei a fazer, puxei um pouquinho. O segundo, olha aqui, ó, eu puxei mais, eu fiquei puxando, não pux... Aí o terceiro, eu já fiz sem puxar, ele ficou mais reto. Então, se a gente puxar muito, ele começa, ó, a fazer isso aqui. Então, não puxe muito, tá? Não puxe. Nós vamos começar, pessoal, colocando a linha na agulha. Aí, eu venho com a minha pérola azul escura, vou colocar, vou até o fim do fio. Aí, o que que eu faço? Eu vou fazer um, dois nozinhos, tá? Um, dois. Com a agulha, eu venho aqui... E passo... Pra ele contornar a volta toda da pérola. Aí, eu vou vir e vou fazer três nozinhos. Um... Dois... Bem apertadinhos. Três. Esse fio menor, eu vou passar dentro da pérola. E aí, eu puxo... Força, certo? Aí, o nozinho foi pra lá. E aí, eu corto essa ponta menor aqui. Agora, eu vou separar os meus dois fios. Aí, eu vou pegar uma pérola azul clara e vou passar entre a pérola azul escura e o nylon. Tá vendo? Entre a pérola e o nylon. Aí, eu vou passar de baixo pra cima nessa pérola azul clara. Pego mais uma. Passo aqui, ó. Entre a pérola e o nylon. Passo de volta, baixo pra cima. Pego mais uma. Certo? Volto aqui, ó. Pego a quarta. Aí, eu passo aqui, ó. De baixo pra cima. Quinta pérola. Passo. E a sexta e última pérola dessa carreirinha. Vamos considerar como a primeira carreirinha, tá? A azul escura do meio seria o miolo. E essa, a nossa primeira carreirinha. Voltei de baixo pra cima, certo? Agora, eu vou descer na primeira pérola que eu coloquei. E volto, subo na segunda pérola. Olha, que fofíssimo, né? Agora, eu vou colocar outra cor. Eu vou pegar uma pérola azul escura. Vou passar, ó. Entre uma pérola azul clara e outra, tem esse fio aqui de nylon. Passo nele. E volto nessa pérola azul escura de baixo pra cima. Seguro aqui e puxo. Pego mais uma pérola. E nesse mesmo espacinho, eu ponho mais uma pérola. Eu ponho duas nesse espaço. E volto de baixo pra cima. Pego mais uma pérola e vou pro próximo espaço. Coloco duas aqui, ó. Uma. Volto aqui de baixo pra cima. E duas. Semelhante quando a gente tá fazendo o crochê, tá? Aí, eu pego aqui e venho nesse próximo espaço. Eu vou colocar duas pérolas. Então, na primeira volta, nós tivemos seis. Na segunda volta, teremos o dobro. Teremos doze pérolas. Porque em cada espaço, nós vamos colocar duas pérolas. Eu vou fazer essa volta. E aí, eu venho com vocês pra fazer a terceira volta. Ó, é só isso. Básico, coloca duas pérolas em cada espacinho aqui. Eu ponho duas aqui, duas aqui, duas aqui. Quando eu tiver aqui, eu volto com vocês. Olha só que fofinho. Aí, gente, é o seguinte. Eu estou saindo dessa pérola aqui. E aí, eu vou voltar na primeira dessa fileira aqui. Pra fechar. E agora, eu subo na segunda pérola. Pra fazer a próxima voltinha. A terceira volta. E a terceira volta, faço com essa pérola azul clara. Pego uma pérola. Venho nesse espacinho aqui. Coloco uma. E volto nela. De baixo pra cima. Igual em todas. Pego mais uma pérola. E aí, eu não vou colocar nesse espaço. Eu vou colocar no próximo. Esse aqui, eu coloquei uma pérola. Esse aqui, eu vou colocar duas. Então, olha. Venho aqui, passo de baixo pra cima. Novamente, pego mais uma pérola. No mesmo espacinho. Então, nesse espacinho, eu coloco duas. No próximo, eu vou colocar só uma. Nesse aqui, só uma. No seguinte, duas. Aí, eu venho aqui. Pondo uma pérola. Venho aqui, ponho mais uma pérola. Então, a gente vai intercalando. Uma no espacinho, duas no outro. Uma, duas. Uma, duas. E assim vai até terminar essa nossa terceira volta. Então, quando eu terminar a terceira volta, eu venho com vocês. Então, ó. Aqui, eu coloquei duas. Então, na próxima, uma. Duas. Uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. E vai dar certinho, porque a primeira a gente colocou uma. Então, vamos fazer. E aí, a gente volta aqui. Terminei, então, a nossa terceira fileira, carreirinha. Vou sair daqui, voltar no primeiro, na primeira pérola. Desço. Aí, eu subo na segunda. E vamos fazer a quarta fileirinha. Aí, eu coloco uma pérola azul nesse intervalo aqui. No próximo intervalo, eu vou colocar uma também. E no próximo, eu coloco duas. Coloco aqui no mesmo intervalinho. Então, essa vai ser a sequência da quarta volta. Uma. Uma. E duas. Aí, eu venho aqui. Coloco a minha primeira. E coloco a segunda no mesmo espacinho. Então, na quarta volta é um, um, dois. Um, um, dois. Tá? Vamos fazer a quarta volta todinha. E aí, a gente retorna com vocês. Agora, pessoal, desço aqui na primeira. Subo na segunda. E aí, eu vou fazer... Primeira, segunda, terceira, quarta... Quinta volta. E a quinta volta, eu vou colocar uma pérola. Novamente, uma pérola. E novamente, uma pérola. Então, em cada espacinho, ó. Nesse espacinho, uma. Nesse, uma. E nesse espaço, uma. Fiz uma sequência aqui, de três pérolas. Um, um e um. Agora, eu vou colocar duas pérolas no próximo espaço. Nesse espaço aqui, eu coloco duas pérolas. Então, essa volta vai ser um, 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 dois. Um, 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 dois. Então, eu vou fazer toda a volta assim. E aí, eu volto com vocês para a sexta volta. Agora, temos um, dois, três, quatro, cinco. Vamos para a sexta carreirinha. Já passei, primeiro para baixo, segundo para cima. E aí, eu vou fazer a sequência das pérolas. Um. No próximo, um. No próximo, um. No próximo, um. Então, colocamos quatro pérolas. Cada um em um espacinho, ó. Um, um, um e um. Nesse espaço agora, no quinto espaço, eu vou colocar duas pérolas. No mesmo espacinho aqui, ó. Então, essa é a sequência. Um, 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 dois. Então, são quatro pérolas. Que eu vou colocar uma em cada espacinho. E depois, no quinto espacinho, eu vou colocar duas pérolas. Vamos fazendo isso por toda a volta. E aí, a gente vem para a sétima carreirinha. Terminei aqui. Sexta carreira. Vou voltar aqui no primeiro. E agora, eu vou vir aqui e vou pegar esse nylon. Faço uma voltinha, passo dentro, um nozinho. Mais uma vez. Dois nós. Aí, eu venho aqui dentro dessa pérola. Passei. Aí, eu venho aqui. E faço mais dois nós. Dois. Passo aqui. Puxo bem e corto. Coloquei mais fio na minha agulha. Aí, eu venho de qualquer canto aqui. Coloco a linha. E vou fazer os meus três nozinhos. Três nozinhos. Vou passar nessas pérolas. Três nozinhos. Três nozinhos. Puxei. Coloquei o nozinho lá pra dentro. E vou cortar bem rente o fio menor. O fio da agulha, eu vou... Aqui pra cima. Sai aqui. E agora, eu vou fazer a sétima volta. Na sétima volta, eu vou colocar cinco pérolas e depois duas. Então, eu pego uma pérola e ponho nesse espacinho aqui. Segunda pérola. Ponho nesse espacinho próximo. Terceira pérola. O próximo espaço. Quarta pérola. E quinta pérola. Essas cinco, eu coloquei cada uma num espacinho. Agora, o sexto espaço, eu vou colocar duas pérolas. Um. E agora, no mesmo espacinho. Duas. Então, ficou um, 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 dois. Aí, aqui. Um, 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 dois. E assim vai. E aí, depois, eu volto com vocês pra nossa oitava e última volta. Então, pessoal, agora nós vamos fazer a última volta. E aí, eu vou fazer com o azul, escuro. É, porque é tudo azul, né? Nós vamos colocar um. Um. Dois. Três. Cada um em um espacinho. Um. Quatro. Cinco. E seis. Agora, eu vou colocar dois nesse aqui. Nesse próximo aqui, eu coloco um. Um. E dois no mesmo buraquinho. Um. Não puxar demais também, né, pessoal? Aí, agora, eu volto tudo de novo. Um. Deu? Então, eu vou intercalar. Coloco seis, um em cada espaço. E depois, eu coloco dois no mesmo espaço. Quando eu terminar essa última volta, eu venho com vocês. Aí, pessoal. Terminei aqui. E vou fazer um igualzinho. Só que só a primeira, a segunda e a terceira voltinha. Ó, fiz aqui, tá vendo? Primeira, segunda e terceira voltinha. Agora, eu vou emendar em qualquer parte aqui, tá? O primeiro não importa, não precisa selecionar um lugar. Aí, eu vou pegar aqui, põe nessa pérola. Vem aqui na... do lado. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Emendei duas e vou emendar uma terceira. Certo? Agora, nessa quarta, eu vou colocar... Coloco uma pérola azul escura. Aí, eu venho aqui nesse espacinho. Passo. E passo de baixo pra cima na pérola azul escura. Aí, eu vou fazer aqui em volta. Aqui, eu conto um, dois, três. E aqui, eu vou colocar duas pérolas. No mesmo espacinho. Aí, eu coloco uma... Aí, eu coloco uma... No próximo espacinho. Duas... No próximo espaço. E três no próximo espaço. E três no próximo espaço. E agora, eu coloco duas em um mesmo espaço. Nesse aqui, ó. Eu vou colocar duas. Então, eu vou fazendo aquela de três em um espaço. Cada um em um espaço. E depois, eu ponho duas num espaço só. E vamos intercalando dessa forma. Aí, eu ponho essa no mesmo espaço. Então, vai ser um, 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 dois. Um, 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 dois. Um, um e um. Aí, eu venho com vocês pra fazer essa parte aqui. Aí, pessoal, eu praticamente tô terminando aqui. O que que eu vou fazer? Vou colocar mais um. Venho nesse espacinho aqui. Volto nele. E agora, eu vou entrar nesse aqui, ó. Certo? Aí, ele fica assim, ó. Agora, eu vou subir aqui. E vou começar a fazer a voltinha azul clara. Então, primeira, segunda, terceira, quarta. Vou fazer a quinta voltinha. Aí, eu pego um azul claro. E ponho nesse espaço aqui. Volto aqui no azul claro. Certo? Aí, eu vou fazer o seguinte. Porque eu tenho que prender ele aqui. Venho aqui. Na base. Volto. E venho no azul claro de novo. Então, ele já tá preso aqui na base. Então, agora, eu vou fazer igualzinho que eu tava fazendo. Esse aqui é dois, um, um, dois, um, 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 dois. Agora, aqui vão ser quatro pérolas. Uma em cada espacinho. Então, ó. Um. Primeira pérola. Segunda. Terceira pérola. E quarta pérola. Uma em cada espaço. Então, ó. Um, dois, três, quatro. Agora, eu vou colocar duas pérolas no mesmo espacinho. Que é esse aqui. Então, eu coloco uma. Coloco duas. E aí, eu coloco um, 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 dois. E assim, a gente vai até chegar aqui. Tá bom? Aí, eu volto com vocês. Aí, pessoal. Pelas minhas contas. Esse aqui é pra ser dois. Então, eu venho aqui e faço um. E aí, eu coloco o segundo no mesmo espacinho. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou unir nesse daqui, né? Esse aqui. E aí, eu vou voltar aqui. Volto no azul claro. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer o azul escuro. Faço aqui nesse espaço. Ó. Venho aqui, o azul escuro. Volto nele. E tenho que prender nesse aqui. Volto aqui. Venho no azul. E aí, eu vou fazer agora com o azul escuro. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Um em cada espaço. E aí, agora, eu venho aqui e ponho dois neste mesmo espaço. Então, pessoal. A gente vai fazer por toda a volta. Dessa forma. Outra coisa. Como eu falei pra vocês. Não puxar muito. Pra ele não começar a fechar. Também por isso que eu fico segurando assim, ó. Segurando ele retinho, tá? Então, eu vou colocar um, dois, três, quatro, cinco. E ponho dois. Daí, eu faço cinco, dois, cinco, dois. Até chegar aqui. E aí, eu volto com vocês. Olha. O meu deu cinco nesse último. Mais, eu vou colocar um a mais, tá? Porque eu tô achando que falta um. Aí, eu venho aqui. Prendo aqui. E volto. O objetivo é ele ir diminuindo mesmo, né? Então, ó. Esse é maior. E esse aqui é menor. Então, eu vou parar por aqui. Vou finalizar. Então, ó. Eu venho aqui. E... Faço um. Dois nós. Faço dois nozinhos. Faço aqui. Venho aqui. Faço mais dois nozinhos. Puxo o nó aqui pra dentro. Opa. Caminho aqui um pouquinho. E aí, é só cortar. Tá? Então, nós temos dois. Agora, eu vou fazer o terceiro. O terceiro, a gente vai fazer só a bolinha azul escura. E a clara aqui em volta, tá? Eu não vou fazer essa azul escura. Então, é a bolinha e a primeira voltinha. Aí, eu venho com vocês. Fiz, então, esse pequenininho. Agora, pessoal, a gente tem que ver qual que é o meio aqui. Eu vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatro, três, 15, seis, três, sete , sete, oito, neve, vinte, 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 vinte. E sete. Muito bem. Então, vamos deixar 13 pra cada lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. É este daqui, o meu meio. Certo? Certíssimo. Aí, eu vou vir aqui, passo nesse fiozinho aqui, ó, pra travar. Volto na pérola, e nessa. Ó. Certíssimo. Agora, eu vou vir aqui. Nesse fiozinho aqui, eu vou colocar duas pérolas, né? Então, eu coloco uma. Volto aqui. E vou prender aqui, ó, essa uma. Aí, eu volto aqui. Pego mais uma, e ponho junto, naquele mesmo espacinho. Próximo espaço, duas. No próximo espaço, duas. Aí, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Aí, nesse espaço aqui. Se eu colocar duas, vamos ver se vai dar certo, duas aqui. Coloquei uma. É, não vai dar pra colocar duas, tá, gente? Vai ter que ser uma só. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e prender na base. Assim, ó. Ó. Certo. Agora, eu vou vir aqui com azul clara e vou colocar uma. E aí, eu volto nela, de baixo para cima. E vou prender aqui, na próxima. Certo? E aí, essa aqui vai ser uma, duas, uma, duas, uma, duas. Então, nesse espaço, eu pus um. Nesse próximo espaço, eu ponho duas. E aí, a gente vai fazendo até chegar aqui. Depois, a gente faz a última voltinha. Aí, eu pus uma, duas, uma, a próxima, eu vou colocar duas. Aqui, pessoal, também era pra ser dois. Só que não vai ficar legal dois. Eu vou deixar um só. Dois, ele vai ficar assim, ó. Então, eu venho aqui. Sem puxar muito, tá? Eu volto aqui. Aí, agora, eu vou fazer o azul escuro. Vai ser um. Prendo neste. Aí, um de novo. E agora, dois. Ó, dois no mesmo espaço. Novamente, um, um, dois. Um, um, dois. Um, um, dois. E aí, um. E finalizamos, tá? Então, quando tiver ele pronto, eu volto aqui com vocês. Aí, pessoal, ficou pronto. Agora, nós vamos pegar e cortar o nosso chinelo. Com o chinelo Havaiana, vocês vão ver aqui, esse lado, onde tá escrito o nome. E aí, vocês vão cortar bem aqui, depois do nome, quando começa esse risquinho. Começando o risquinho, você vem e corta. Pra fazer o teu. E aqui, você vai cortar bem rente. Essa parte que você cortou bem rente, você vai dar uma ajeitada nela, deixar retinho, tá? Pra fazer a costura. Aqui, você vai também dar uma ajeitada, pra ele ficar mais reto. Vou aparando as arestas. E aí, a gente vai emendar aqui, emendar aqui. Ah, Débora, mas se for um 33, 34. Pode cortar assim também, tá, gente? Desse mesmo jeito. Esse é 37, 38. Então, 33, 34, você corta assim. 35, 36. 37, 38. 39, 40, vocês já cortam meio centímetro a mais. O 41, 42, pode cortar um centímetro a mais. Porque todos os chinelos vão dar mais ou menos nisso aqui. Se você olhar a distância do Vzinho pra o nome, não importa o número do chinelo. Essa distância aqui é a mesma, entende? Então, o que que acontece? É bom você cortar um pouquinho a mais, se o seu número é 39, 40, 41, 42, 5 milímetros a mais em cada, tá? E se você não tem havaianas, você pode medir aqui, ó. E fazer essa medida. 7,5 centímetros, você corta em qualquer chinelo. Agora, nós vamos colocar a linha na agulha pra fazer as emendas. Deixo um espaço pequeno aqui desse lado. E desse lado, eu vou fazer três nozinhos. Então, vai ver aqui, ó. Um, dois, três. E faço mais três depois. Um, dois, três. Tudo juntinho, um em cima do outro. Corto o meu excesso e deixo uma pequena ponta. Aí, eu vou emendar a parte de cima primeiro. Que é essa aqui. Nó sempre pro lado de cima da tira, gente. Nunca pra baixo. Por isso, eu começo por cima. Mesmo que eu vá passar fita de cetim. Porque senão, corta o pé da pessoa. Fui lá pra baixo. Agora, eu vou voltar aqui pra cima. No outro lado. Muitas pessoas não gostam de usar alicate. Acham que, ah, você ficar usando alicate, quebra a agulha. Gente, de fato, o alicate, ele faz com que você quebre mais agulhas. Que você acaba torcendo, usando mais força. Mas, o que que acontece? Isso te previne machucar essa articulação aqui do dedo, tá? Então, eu acho que compensa você quebrar algumas agulhas. Mas, tá mantendo aí mais saudável a sua articulação. Mais saudável, né? Porque é difícil a gente escapar da ler. Mexendo com tanto alicate também. Então, gente, ó. Aí, eu passei lá pra baixo. Vou voltar aqui pra cima. Eu vou ajeitando e vou costurando. Eu gosto de passar algumas vezes, tá? Então, aí, vocês vão costurando e vão vendo a firmeza que está a sua costura na tira do chinelo. Porque a gente, na realidade, cortou, né? Então, pra ficar seguro, é bom costurar bem. E não, não dá pra simplesmente colar, tá? Não fica bom. Até hoje, não achei uma cola que você emendasse as duas tiras e ficasse, o negócio ficasse bom. Vocês podem usar pra essa costura o fio de nylon 35 ou 40 também. Aí, eu vou pegar um fiozinho de nylon, dois, três, que seja, não importa. O importante é que no mínimo um. E aí, passou, forma essa voltinha aqui. Eu passo dentro da voltinha e dou um nó novamente. Dois nós. E aí, eu faço o meu terceiro nó. Passo aqui. E corto bem rente. Então, essa emenda aqui está pronta. Agora, a gente vai emendar aqui, ó. Ela não fica muito no meio, tá? Porque a maior parte dos dedos estão pra cá. E aqui, fica só o dedão. Então, ele fica numa posição assim. Se você quiser achar a melhor posição colocando no seu pé, também é uma dica. Aí, pessoal, eu vou por aqui. Começando por cima, novamente. E aqui, a gente vai passar algumas vezes, igual a gente fez a emenda aqui, a gente faz aqui. Depois, faz o arremate da mesma forma. Quando eu tiver já com ele passado algumas vezes, feito o arremate, eu volto com vocês pra gente passar a fita de cetim. Porque se você tem um cabedal que vai cobrir aqui e cobrir aqui, beleza? Não precisa nem passar a fita de cetim. Não tem necessidade. Eu gosto, tá, gente? Eu gosto pra deixar mais uniforme, pra ficar um acabamento mais bonito. Mas, não é necessário. Agora, se você vai fazer algo em que essa parte que vai ficar um pouco exposta, aí é bom você passar a fita de cetim. Então, eu vou terminar aqui e volto com vocês pra gente enrolar a fitinha aqui. Aí, pessoal, eu vou pegar a fita de cetim. Vou vir aqui. Eu gosto de trabalhar com a fita 1. Essa aqui é a zerinha, tá? Mas, como nessa cor de azul eu só tenho essa zerinha, então eu vou usar a zerinha. Mas, eu gosto mais da 1. Dou 1. Dois nós, tá? Nada de cola. Não tem necessidade. Agora, eu vou vir aqui. No começo. E vou bem apertadinho, puxando bem. Isso é muito importante. E colocando por cima. A gente vai enrolar. Aí, pra enrolar com a zerinha, é mais difícil do que com a 1. Mas, dá também. O rolete de cetim também dá. Fica bom. Aí, eu vou terminar de enrolar até a parte de cima. Quando eu chegar lá na parte de cima, eu volto com vocês pra gente fazer o lado. Enrolamos. Olha como ele fica super bonito. Elegante. Aí, eu vou vir aqui, gente. Vou costurar. Essa fita aqui na tira. Mas, aqui não precisa fazer muita costura, não. Geralmente, eu vim até aqui e dava dois nozinhos. Só que, eu peguei 1,20m e eu faço muito juntinho. Então, não deu. Por isso, eu tô costurando. Só isso aqui é o suficiente. Eu vou lá pra cima. Então, pessoal. Nós costuramos aqui. Eu fiz uma costurinha bem simples, né? Coloquei o nozinho aqui em cima. E costurei. Geralmente, eu dou um nó na fita e depois com a outra eu venho enrolando. Mas, como vocês viram, né? Sobrou só um pouquinho. Aí, não deu pra eu fazer o nozinho. Então, eu costurei. Isso não tem problema. Aí, eu vou pegar agora a ponta. E vou colocar a ponta lá pra baixo. Eu venho aqui e vou fazer uns nozinhos. Faço um nó. Dois. Aí, eu venho pra cá. Como a fita é zerinho, dá pra fazer isso. Se fosse a um, já ia ficar complicado. E dois. Beleza. Puxo aqui. Esconder essa pontinha. Não vou cortar. E aí, a gente começa a enrolar essa fita. Geralmente, a fita zerinho, ela tem os dois lados acetinados, brilhosos. Então, sem se preocupar, você vai enrolando, né? Mas, a fita 1, às vezes, ela tem um lado fosco e um lado brilhoso. Então, aí, você escolhe o lado que você quer. E aí, toma cuidado de sempre estar enrolando daquele lado. Então, é só ir enrolando calmamente, com paciência. E aí, pra não ficar uma hora de vídeo passando a fita, eu vou enrolar aqui. Vocês enrolam aí. E aí, quando tiver enroladinho... Aqui, eu tô olhando por dentro, né, gente? Mas, é bom olhar por dentro e por fora. Pras duas partes ficarem... Ó, tá vendo? Aqui já não ficou legal. Não ficou em cima. Entendeu? É bom a gente dar uma checada. Senão, a gente já tá lá na frente e aí... Ai, essa parte não ficou boa. Então... E é isso. Aí, eu vou voltar quando eu tiver enrolado tudo e já estiver do lado de cá. Pra gente fazer junto a finalização. Então, pessoal, como eu falei no começo do vídeo, aqui tem que ser, pra essa parte, três metros e meio. Porque, senão, não dá. Aí, eu vou vir com o meu alicate e colocar a fita lá pra baixo. E aqui, eu vou fazer meus nozinhos. Três. Fecho aqui, corto, deixando um espacinho e ponho para dentro. Agora, pessoal, nós vamos colocar o nosso cabedal que a gente fez. Eu vou aplicar ele assim. Então, eu vou pegar minha agulha, o fio de nylon, fazer os nozinhos aqui. Três nozinhos. Corto o excesso. E aí, eu vou ver onde que eu vou começar aqui. Costuramos o nozinho sempre pra cima. Aí, eu vou pegar aqui, nesse azul claro. E vou prender aqui. Agora, eu pego, vou passar pra cima pra vocês verem qual que eu vou pegar, tá? Vou pegar essa pérola azul claro. Já acho o buraquinho dela. Tá, assim, um pouco difícil, né? Ó, aqui, ó. Vou vir aqui pra cima pra mostrar pra vocês. Vou prender nessa pérola aqui. Ó. Vocês podem ver que eu tô prendendo só na pérola azul clara. E assim, eu vou fazer até lá em cima. Vou prendendo. Até aqui, ó. Até essa aqui. Aí, quando eu prender essa aqui, aí eu volto com vocês. Cheguei, então, aqui em cima, pessoal. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar agora pro lado aqui e depois pro lado aqui. Do mesmo jeito que eu fui costurando aqui a azul clara do meio, eu vou fazer a mesma coisa aqui e vou costurar azul clara aqui do lado, ó. Certo? Certo? Agora, ou você pega e vai passando o fio até lá, ou faz um arremate aqui, que é o que eu vou fazer. Passa aqui, olha. Fez uma voltinha, dou um nozinho de arremate. Ele tá por baixo do cabedal, mas tá por cima da nossa tira, tá? Novamente. Faz um segundo nozinho e depois eu faço o meu terceiro nozinho aqui. Ó, passei aqui. Vou cortar a minha linha bem rente. Faço três nozinhos. Corto deixando um pouquinho de fio aqui. Coloco aqui debaixo, debaixo do cabedal, mas por cima da tira, porque nó, né, né? Né, né, nó. Nó, né? A gente tem que pôr sempre pra cima da tira. E agora, vou costurar os azuis até aqui e dar o nozinho igual eu fiz ali. Aí, depois eu volto pra gente ver como ele ficou pronto. Então, pessoal, esse é o nosso chinelinho de hoje. Olha que lindo esse cabedal que nós mesmas fizemos. Olha só. Lindo, né? Essa é a nossa sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Tchau, 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 tchau.